Deus está no controle de todas as coisas na sua vida Entenda o propósito de Deus pra você Entenda tudo o que Ele quer pra você Ele é o Todo-Poderoso que te guarda todos os dias da sua vida Não basta esse vídeo, continua assistindo Deixe Deus te tocar nesse dia, nessa manhã Ao que está sentado No trono E ao poder Seja o louvor Seja o louvor